A nossa cozinha, quem tá comigo hoje é o Eric Vinícius, nosso queridíssimo Eric, um sucesso né Eric, você é um sucesso, bom dia, gente, quando eu cheguei e aí eu disse, eita Eric, que bolo é esse aí, ele tem fone de iogurte com canela, gente, tá um cheiro, Valéria, um cheiro, que a gente vai já já provar esse bolo, ó, eita, ó, fofinho, eu tenho vontade já de cortar, mas já já eu vou cortar ele, porque eu tô com vontade de comer um pedaço e eu, hein, sou dessas, viu gente, tá aí, pra você aprender a fazer esse bolo, que já serve também pra uma sobremesa pro final do ano, né? Sim, pro Natal, uma boa caída aí, é um prático, vai ter uma coberturazinha, pra dar aquele toque especial. Não, parei, parei, fiquei, quero. Ó, gente, lembrando que você pode fazer esse bolo em casa, é fácil, Eric? Sim, é fácil, prático, ele é feito no liquidificador, Stephanie, ele é bem prático mesmo. Adoro esses de liquidificador, porque a gente consegue fazer em casa mesmo, ó, Rania, vamos fazer um hoje aí em casa, tá? Ó, já separa os ingredientes, viu gente? Cinco ovos, um copo de iogurte natural, tenho que comprar o iogurte, e iogurte integral, né, naturalzinho, pronto. Aí, a mesma medida de óleo, duas xícaras de açúcar refinado, três xícaras de farinha de trigo, e uma colher de sopa de fermento, né? Margarina, canela e açúcar pra untar a forma, que é pra ficar assim, com essa cozinha dourada, né, Eric? E fica realmente muito lindo, viu gente? Lembrando que a cartelinha vai estar no nosso Instagram, tá bom? E você pode acompanhar também lá no site do Ferreira Supermercados, que a gente sempre compartilha com vocês nossas receitas, que a gente faz aqui, junto com o Ferreira Supermercados, nossos chefes que vêm assinar a cozinha do Ferreira Supermercados também, e lá tem uma aba, onde você encontra as receitas e os ingredientes, que você já coloca diretamente no seu carrinho de compras, e a gente já deixa aí na sua casa pelo nosso delivery. É uma facilidade, viu gente? Então, não perde tempo, já aproveita, já deixa lá separado, e faz em casa, porque já é uma opção maravilhosa, para final de ano. Com certeza. Já quero um desse, tá? Pode ir embora fazer. Já vou. E o cardápio de final de ano, como tá? Maravilhoso. Maravilhoso, vai ter novidade? Tem novidade, esse cardápio, né? Inclusive lá, José de Freitas mandou um abraço pra você. Ah, um beijo, José de Freitas, amo! Vou lá te visitar. Pode ir. Eu e o Rafael José, viu? Pode ir. Vamos lá, um beijo pra essa cidade maravilhosa, gente, super acolhedora, amo passear por José de Freitas, viu? Adoro mesmo. Certo. A próxima eu vou lá te visitar. Pode ir. Quero bolo e café. Com certeza terá. Separa aí os ingredientes, o que você vai começar a fazer agora? Aqui. Com a gente. Né? Preparar o... Eric. O bolo. O bolo, como que a gente começa? Primeiro de tudo, Eric? A gente vai colocar os ovos no modificador, certo? Os ovos. Vai os líquidos, né? Isso. Pronto, eu tô desse jeito. Agora eu tô aprendendo, tô aprendendo. Certo? Aí a gente dá uma... Aqui que você vai fazer o quê, meu bem? Bater. Vai bater aqui, você botou o quê? Botei o ovo. Ovo. O iogurte. Iogurte. O óleo. O óleo. O ovo, iogurte e óleo. E, Eric, você não terminou lá de colocar. Você bateu. Batei. Aham. Baixa aí. É só pra dar aquela emulsão, né? É mais homogêneo. Ah, pra ficar mais homogêneo, né? Bateu. Aí coloca o quê? Açúcar. Isso. Aham. E aqui... As duas xícaras de açúcar, certo. Tá, vai lá que eu tô colocando aqui. Ah, é. Eu posso pôr ao vivo? Pô. Sem fazer. Aguenta aí, Eric. Já já a gente volta pra finalizar a nossa massa. Mas é que ele já tá decorando o nosso bolo. Fica o formato de flor. Coisa mais linda. Ou vontade de contar de comer pedaço de bolo, meu Deus do céu. Aqui tá nosso bolo. Vamos mostrar lá a forma? O Eric, ele colocou aqui pra gente... Já preparei a massa. Aí me diz aí como que você untou. A forma é untada com margarina, né? Manteiga, margarina. Açúcar e canela. Ah, gente. Misturou açúcar na canela. Que fica assim com essa delícia. Sim, o cheirinho da canela, o gosto. É maravilhoso. Ai, meu Deus, adoro. Ai, eu tô com água na boca. Tu tá vendo? É para o que eu tô querendo comer esse bolo. Gente, Eric, ele é de José de Freitas. Onde ele faz um trabalho super bacana lá, né? Cursos pra população. Compartilha do seu conhecimento que ele já tem aí. E é uma felicidade sempre receber ele aqui, viu, Eric? Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Vamos finalizar nosso bolo, Eric? Eric, olha, gente, eu já tô aqui com a faca, ó, pra cortar o bolo. E ele já finalizando, eu já quero agradecer mais uma vez a presença do Eric e a sua também, que tá aí junto comigo nesse programa maravilhoso, nesse dia, nessa terça-feira incrível, tá? Amanhã a gente vai estar de volta. Minha gente já quer é comer bolo, Eduardo. Ô, me segura! Eita, minha gente! E a receita você acompanha também lá no nosso canalzinho do YouTube, que a gente compartilha do Bom Demais, aqui junto com a nossa Antena 10. Aí o desenho faz da pessoa do jeito que quiser, né? Sim. Quanto tempo de forno, Eric? Eu tenho mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutinhos. Aqui nós temos uma calda tradicional, Stefania. Mas você pode estar fazendo a calda de doce de leite, também combina muito. Delícia. Certo? Gente, beijo para José de Freitas. Sim, que você é um abraço para as minhas alunas, que eu pedi para mandar um abraço para ela. Um beijo para as alunas do Eric, depois a gente vai lá conhecer seu projeto. Eu consegui, eu consegui.